Era passado, outra época da nação, foi quando foi lançada a nova Constituição. Sinal de democracia, não era mais a ditadura, neste país de valentes e de gente de bravura. Mas tudo era nova carta e tudo escrito à altura. A chamada Carta Magna, nome da Constituição, ela trazia dignidade para bom cidadão, com artigo para tudo, da saúde e educação. Referente à saúde, na carta é amostrada que se trata de direito, não é conversa fiada. O SUS veio para ficar e a atenção ampliada. Na carta está tudo dito que saúde é direito, que cabe ao governo o dever bom e perfeito. Uma rede de atenção, jamais faltar um leito. São quase 30 anos. Dê-lhe a Constituição. Na letra, há democracia, mas tudo é de vera não. O principal é na saúde. Todo dia é um problema. Existe a luta cotidiana para o SUS valer de fato. Ser mais fortalecido, não cair nem ficar fraco. Reunir gente e multidão, grupo forte e sindicato. O pior é a nova onda, que aumenta e que cresce, modismo que apareceu. E ao SUS não fortalece os estados a encantar pelo conto da tal OS. Abre o olho, minha gente, arregala bem, cidadão. Sabe o que a OS faz? Enterra o SUS, meu irmão. Também veio contrariar o que está na Constituição.